Fala, Arq! Tudo 100% com você! No Papo Arq de hoje, nós vamos falar sobre Enterprise Integration, um dos principais desafios de todo arquiteto de soluções ou de software. Isso porque, ao errar em integrações, você compromete diretamente performance, disponibilidade, e pode gerar aí grandes transtornos em troubleshootings, porque você não vai saber aonde aconteceu o problema, ou vai ficar aquele empurra-empurra, foi do teu lado, o outro lado falando, não, foi do seu lado, e aí, você não tendo a aplicação correta das práticas, essa vira uma discussão eterna. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Arq, como você já sabe, toda empresa precisa compartilhar dados entre sistemas, entre parceiros, né? Assim, compartilhamento de dados é algo muito importante, principalmente nos dias atuais. Ainda mais se você for trabalhar, por exemplo, com Big Data, que aí sim você vai precisar trabalhar muito com integração de dados, com consolidação de dados, extração de dados e muito mais. E para fazer isso, é necessário que os aplicativos, né, os sistemas dentro da companhia, uns conheçam os outros, ou tenham, de certa maneira, uma forma de comunicação entre eles. E nesse contexto, é muito comum você ter ainda mais problemas quando você tem ali várias clouds, né, mais de uma cloud, ou então um ambiente cloud, um on-premises, e precisa fazer tudo isso se falar, né, todos os aplicativos se falarem. E é interessante, né, que integrações corporativas é algo que vem evoluindo, né, com o passar do tempo, e não para de evoluir, continua, né, em plena evolução, né, desde o primeiro modelo, lá atrás, onde se tinha ESBs, né, e a gente ainda tem, existe esse modelo ainda, né, onde se centralizava toda a conexão, né, entre os diversos aplicativos e sistemas, né, da empresa, até arquiteturas distribuídas, e agora microcomponentizadas também. Inclusive, a gente tem um conteúdo, uma sequência de conteúdos no nosso canal falando sobre arquiteturas microcomponentizadas. Vale bastante a pena você conferir, vou deixar um link aqui para você assistir depois desse conteúdo. Então, é correto afirmar que integração empresarial é um desafio relacionado a dados, a informações, a troca de informações. E olha só, por que esse assunto todo é tão importante? Porque existem muitas fontes de dados, hoje em dia, por exemplo, tem empresas que possuem CRMs, ERPs, né, outras que possuem ali, né, sistemas próprios, né, de vendas, né, como o Salesforce, por exemplo. E aí você acaba tendo, né, várias fontes, várias origens de dados, e cada uma trata essas informações de uma maneira, né, e por isso que a gente acaba tendo ali, por exemplo, a figura, né, o componente arquitetural Big Data, para que os dados sejam colocados ali em uma forma mais bruta, né, e serem depois tratados, especializados, em cada sistema de acordo com a necessidade deles. principalmente os sistemas Core, né, os sistemas que precisam pegar essas informações brutas, né, e ajustá-las, formatá-las, de forma que façam sentido para elas. Isso porque um dado, muitas vezes, né, ele chega, vou dar um exemplo bem simples, né, chega ali para mim, nome, meio do nome e sobrenome, né, e para um outro sistema, era importante que fosse tudo junto. Então, né, o nome, meio do nome e sobrenome, é simplesmente o campo nome. Isso acontece com endereço, acontece, né, com várias, várias informações, tá, que tem um formato em um determinado sistema e outro em outro sistema. Uma quantidade de caracteres diferente, obrigatoriedade de um determinado campo, né, de uma determinada coluna ali, de uma tabela, por exemplo, que um sistema tem e o outro não tem. Então, esse ajuste de informações, né, para possibilitar que os sistemas recebam corretamente as informações é muito importante, Arq. E olha só, é muito interessante, né, que informação é poder, né, não simplesmente informação por informação. Ter um monte de informações desorganizadas, né, acaba não tendo uma relevância tão grande. Mas ter essas informações organizadas de uma maneira que possa se categorizar, qualificar a informação, extrair esses dados de uma forma organizada, agrupada, isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Que era um exemplo de algo que está acontecendo agora, né, nós estamos tendo uma evolução, né, uma revolução, onde nós cada vez mais observamos o uso, né, de IoT, que são ali equipamentos inteligentes, né, dizem que no futuro até uma caneta vai ter ali um chip, né, para determinar o quanto você escreve, né, quando vai acabar a tinta da caneta e tudo mais, já para te sugerir comprar uma caneta no momento certo, a marca certa, e por aí vai, né, até se a sua caligrafia está boa ou não, né, a própria caneta vai ter todas essas informações. Geladeiras inteligentes, fogões inteligentes, e por aí vai. Todas essas informações, elas precisam ser organizadas, integradas a um sistema maior, organizadas, né, para que elas façam sentido, para que se possa fazer algum tipo de oferta para esse usuário final, ou para que seja útil de alguma maneira para o nosso usuário final. E neste contexto, perceba que muitas vezes a informação que chega para a gente ali fracionada, né, em pedacinhos, ela pode ser muito útil, né, se ela estiver, né, no lugar certo, da forma certa, organizada, né, da forma certa, ou ela pode ser, né, um monte de informações, um monte de dados ali que não vai me ajudar em nada. Então, é, o padrão correto de integração, né, vai fazer com que você organize corretamente, se conecte corretamente, obtenha as informações mais relevantes no momento certo, da forma certa, tem conexões, né, tem integrações de dados que, assim, o dado, ele é obrigatório, né, ele saiu daqui, eu tenho que ter certeza que ele chegou na outra ponta, exemplos disso, né, quando eu tenho, por exemplo, um controle de voo, né, eu tenho que ter noção precisa de cada avanço do meu avião, né, eu preciso ter essa visão clara, né, para ter certeza de que os aviões não vão se colidir, né, se eu tiver perda de informações aí pode ser um grande problema. Quando eu tenho, por exemplo, sistemas hospitalares, né, que monitoram ali, de repente, o batimento cardíaco dos pacientes, então tem dados ali que eu não posso perder de jeito nenhum, é crítico, né, informações financeiras e por aí vai, tem muitas informações em vários tipos de sistemas que precisam, né, à medida que elas aconteceram, propagar a informação para todos os outros lugares, ter garantias de que as informações vão chegar em todos os sistemas. Por outro lado, existem informações que tudo bem de não chegarem em todos os lugares, de ficarem simplesmente ali em um ponto centralizado, né, em um lugar para ser consumida de forma reativa, né, ter um delay de propagação, tem algumas informações que tudo bem, que não tem problema nenhum, né, e outras que, poxa, precisam sincronamente estar lá, tá? Então, assim, existem casos e casos, mensagens síncronas, mensagens assíncronas, né, informações ali que tem uma alta tempestividade, né, um volume muito grande de requisições simultâneas em um curto espaço de tempo, depois eu tenho uma tranquilidade, né, grande de uso ali de rede, de recursos, tem outros cenários onde eu tenho uma constância de conexão o tempo todo acontecendo, né, tem outros que isso vai aumentando, eu tenho que ter uma escalabilidade automatizada, muito forte, então, assim, existem muitos cenários diferentes de integração. E é curioso olhar para trás e ver que lá no comecinho nos primórdios, né, já se tinham esses desafios e como a gente falou no começo do conteúdo, né, tipicamente tinha-se ali um USB para centralizar todas as conexões, né, todas as informações ficavam centralizadas em um único componente, que quando dava ruim também tinha problemas ali, falhas, etc, gerava uma dor de cabeça imensa, parava a empresa inteira, né, você trabalhava ali com endpoints, com protocolos robustos como o SOAP, né, que tinham ali informações, né, possui, né, esse protocolo, é um protocolo mais robusto, ele tem consistência de dados, de tipo, até às vezes do que pode ter em relação ao valor de um determinado campo ali, né, o JSON, né, que já é mais moderno, ele não é desse jeito, né, APIs hash, né, elas são mais flexíveis, a responsabilidade, né, do que vai está mais do lado de quem está programando, né, está mais do lado do próprio microcomponente e em alguns casos, né, que acaba sendo uma ótima prática, você ter documentação de API também, né, ajuda, mas de novo, na ponta mesmo, o microserviço mesmo, a API mesmo, ela acaba sendo muito flexível, né, a mensagem trocada é flexível. Então, do passado, né, onde a gente tinha um ponto único de falha ali, um único componente para fazer toda a integração, né, e gastava-se muito com infraestrutura para manter o USB, né, gastava-se também com licença e com muitas outras coisas profissionais, né, para manter o USB funcionando. Hoje em dia, em geral, a gente tem tudo isso resolvido na cloud, né, a gente tem componentes arquiteturais on cloud que resolvem isso para a gente, né, e muitas vezes a gente trabalha com modelos totalmente desacoplados, né, sem pontos únicos de falha, como, por exemplo, o uso de service mesh, né, você vai ter vários pequenos barramentos ali para fazer a famosa comunicação leste-oeste entre os seus componentes de arquitetura, os seus microcomponentes na sua arquitetura, né. Então, percebe que isso só faz aumentar, né, hoje em dia, isso vem aumentando cada vez mais a complexidade das aplicações e a necessidade de bons arquitetos, arquitetos que conheçam padrões de integração e que saibam lidar com situações complexas como essa, saibam aplicar os padrões corretos, usar as tecnologias corretas para cada cenário. E olha, quando a gente fala principalmente de integration enterprise partners, né, ou seja, padrões de integrações empresariais, né, aí sim a gente entra num universo aí de padrões que podem ser combinados, inclusive, para conseguir, né, ter soluções acertadas, tá. E é muito importante a gente ter esse tipo de base, de referência, porque conhecer essas referências nos ajuda, nos ajuda muito a sair do outro lado, né, com soluções que, assim, com grandes chances de sucesso, porque muitas pessoas já apanharam nos primórdios aí, né, como a gente estava falando, com pontos únicos de falha e etc, pensaram em soluções para isso, né, em cima do que eles apanharam, testaram, e é esse teste contínuo, né, muitas vezes aplicados de cases com sucesso que são os padrões. Padrões tipicamente são isso, né, soluções de um problema ali que é conhecido e que foi gabaritadamente ali, né, executado, executado e teve sucesso em 80% ou mais dos casos, né, onde ele foi aplicado. Então, assim, aplicar um padrão de integração, um padrão em geral em qualquer situação que você esteja, integração mais ainda, né, como eu falei, deixa o arquiteto careca, o que acaba acontecendo, né, ele vai te ajudar a ser assertivo, tá, a tomar decisões corretas, a aplicar os padrões corretos. E para fechar este conteúdo, eu vou te dar uma recomendação de leitura, que inclusive nós vamos fazer um grupo de estudos sobre ele, né, no nosso grupo do ArcOneVip, falando exatamente sobre padrões de integração, tá, eu vou deixar o link do livro aqui para você, nos comentários, para que você conheça esse material incrível, é engraçado que ele é de 2002 e ele faz muito sentido nos dias atuais também. Você vai aprender lá não só os padrões, né, de integração, como também messaging, application connectors, data stream, APIs, né, ou seja, application program interfaces e muito mais, é uma literatura muito rica, eu super recomendo a leitura dela, beleza? E Arc, se você curtiu esse papo comigo sobre enterprise integration, deixa um like para mim neste vídeo e também deixa um comentário para a gente dizendo se você conhecia, né, se você sabia que existiam padrões para integração empresarial e a diferença que faz conhecer esses padrões, beleza, Arc? Então, nós ficamos por aqui, um super abraço, até o próximo conteúdo. E aí